O que é o negro? Basta você ter nascido de dois pais negros na África ou em qualquer outro lugar e você vai ser negro. Ou então, num casal misto, o mestiço é considerado, uma vez que você tenha uma gotinha de negro, você é considerado negro em qualquer lugar. Então, ser negro? Qualquer um pode. Qualquer um pode se tornar negro. Mas ser humano, ter nascido, ser um ser humano, isso é uma operação difícil de se realizar, porque ela exige tolerância, exige o saber, a compreensão das outras culturas, exige aquilo que Qualcott, o escritor, chamava de cortesia da troca. Ou seja, como é que eu posso conversar com um japonês e estar de acordo com um japonês, sem, contudo, deixar que as nossas diferenças raciais nos bloqueiem. O desejo de ser negro, dessa negritude, esse desejo é um desejo talvez um pouco fantasiado por muitos intelectuais africanos hoje em dia, porque, na minha opinião, aquele que pede aos africanos que sejam mais africanos está tão doente quanto o branco, que é racista, porque o destino de alguém, de uma pessoa, é de se abrir e não de se fechar. Eu sou africano, ok? Tudo bem, isso é visível, isso é perceptível. Mas o que é que eu vou fazer com a minha africanidade? Eu vou guardá-la cuidadosamente ou eu vou tentar encontrar uma forma de dispersá-la e de deixá-la como herança aos outros membros da comunidade planetária? E acredito, acredito mesmo que o que é essencial hoje não é congratular-se por essa vitória na Copa do Mundo. Eu há pouco falei disso de maneira bem-humorada, mas, em geral, esses negros são franceses, esses negros são franceses. A única diferença é que a França não pode proibí-los de serem franceses, a França não pode expulsá-los. Eles podem expulsar políticos, porque se o Mbappé for a algum tipo de encontro e disser não vote em Emmanuel Macron, o Emmanuel Macron não será presidente da França. Quando você tem o poder, a cor da pele desaparece. Quando você tem o poder econômico, o elemento que permite colocar o capitalista de joelhos, você não é mais nem negro, nem branco. Você é uma pessoa de poder, você tem dinheiro, você tem poder, você tem inteligência, você conhece a sua história, você está blindado intelectualmente, fisicamente, independentemente de quem esteja do outro lado. Eles terão medo de você, porque você tem o conhecimento. Eu acho que o problema da África não é de incansavelmente falar sobre França, Europa, nos integrem, etc., mas trata-se de conhecer, estudar a história da África, de A a Z, e estudar a história da Europa. Porque a única oportunidade que os africanos têm na Europa, o único que lhes dá uma oportunidade é que eles conhecem melhor a história da Europa do que os próprios europeus conhecem a sua história. A Europa sempre acreditou ser superior, os olhos fechados, fizeram a escravidão, a colonização, as concessões, pegaram o petróleo, pegaram tudo, e no final, nunca conseguiram pegar, capturar a cultura africana. E hoje é esta cultura africana que falta na definição de gênero humano. O desejo de ser negro, o desejo por essa negritude, é a necessidade de cada africano de fazer, de forma pacífica, fazer com que ele consiga trazer para si os elementos da cultura africana, para colocá-los no grande poporri da cultura internacional.